Está funcionando? Vamos iniciar o pregão número 5 de 2022 de aquisição de áudio, vídeo e foto. De acordo com a lei 2849 de 2018, todas as citações deverão ser gravadas e transmitidas ao vivo. As empresas que fizeram credenciamento no pregão número 5 foram Salte, representado por Saulo, Patresley dos Santos, representada pelo Patresley, Miriane Kieferlutski, pelo Robson, Matheus Moura Lopes, pelo Matheus e José Oswaldo Lopes, por José. Vou fazer a abertura do envelope 1, a proposta, vou lançar no sistema e já passo para vocês irem assinando. Obrigado. 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 E aí 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 E aí